E aí pessoal, eu sou o Rodrigo França, você está no Sena TV, e olha esse carro aqui. Você que é fã sabe, hein? GP de Macau de Fórmula 3. O que ele tem a ver com o nosso convidado de hoje? Sérgio Sete Câmara, você vai descobrir já já. Seja bem-vindo mais uma vez ao Sena TV, e hoje com um convidado muito especial, Sérgio Sete Câmara. Obrigado Sérgio por ter vindo aí. Obrigado a você. Ele veio lá da Europa, direto pra cá, pro Instituto Ayrton Senna, porque afinal de contas ele é um dos representantes brasileiros lá na Fórmula 3. E como vocês, fãs de Ayrton, sabem, a Fórmula 3 é um passo importantíssimo pra quem sonha em chegar na Fórmula 1. E eu tenho certeza, né Sérgio, que o seu sonho é mesmo chegar na Fórmula 1, né? Com certeza, esse é o meu sonho. E como é que está sendo essa expectativa? Você agora vai... Conta um pouco da sua carreira. Você, claro, teve um sucesso no kart, ganhou vários títulos, mas agora você acha que está chegando perto mesmo da principal categoria do automobilismo? É, eu acho que eu tenho que... Eu fiz o meu primeiro ano, né? O ano passado. Acho que foi um ano de aprendizado, foi um ano bom, foi um início bom. E esse ano eu vou ter meu segundo ano já com um pouco de experiência, já conhecendo o carro, campeonato. Espero andar bem. Não tem como saber o que vai acontecer depois disso. Isso é muito dependente do resultado ou de outros fatores, não depende só de mim. E uma coisa legal que até o Sérgio estava contando aqui pra gente, você está vendo essa miniatura aqui, que você inclusive pode adquirir no Ayrton Senna Shop? Essa aqui, ó Sérgio, dá uma olhada. Essa aqui é quando o Senna fez a corrida de Macau, ele venceu essa prova em 1983 e você correu lá em Macau, né? Não com um carro desse, o Fórmula 3 hoje em dia é bem diferente. Mas como é que é a experiência? Dizem que o circuito de Macau é o mais difícil do mundo, você concorda? Eu acho que é bem difícil, eu estou olhando aqui o carro, na minha opinião, esse é um dos carros mais bonitos, né? Da Teodoro Racing, que é a equipe mais tradicional de Fórmula 3 lá em Macau. E deve ser bem legal correr com eles. E assim, eu também concordo com ele, é uma das pistas, eu não andei em tantas pistas assim, né? Como o Senna, claro que ele tem muita mais experiência, quem sou eu pra falar, né? Mas eu também não andei em Mônaco, então, mas... Mas tem semelhanças, né? Porque é uma pista bem estreita, até pra quem não conhece, é um circuito de rua. E ali, imagino que deve ter uma reta longa, mas é difícil ultrapassar, né? É, eu acho um dos circuitos mais legais que eu já andei, eu acho que, eu posso falar que é um dos circuitos mais legais do mundo, porque tem o toque de Mônaco, que é a parte da cidade, a gente começa na avenida, a largada é na avenida. E aí é bem largo, você até assusta quando você entra lá, cabe cinco carros lado a lado. E é muito largo essa reta, a gente quase nunca acaba. Até maior que de um autódromo, por exemplo. É muito maior que de um autódromo, acho que, não sei falar quilometragem, mas é enorme. E acho que eu diria que são uns 30 segundos de acelerador, é bem maior que spa, por exemplo. Deve chegar a 270, 280 por hora no Fórmula 3. A gente chega a 270, 280 por hora. Que é muita coisa, lembrando que o Fórmula 1 chega a 300. Se você pegar um vácuo ali, vai dar um segundo de diferença. E aí tem esse setor da avenida e depois a gente entra na parte da cidade. Tá. Que fica cada curvinha ali, miolinho, um atrás do outro e muito técnico. E se você perder a consideração por um segundo, pensar duas vezes, entrar, será que é um muro? Já era. E o Sérgio aqui, gente, ele fez a volta mais rápida do circuito de Macau. Um recorde que estava aí há bastante tempo para ser batido. Tá aí, então, veio um recorde para o Brasil. Deve ser uma satisfação, né, Sérgio? Porque realmente é uma pista, como você falou, tão difícil e que tem história. O Schumacher venceu, o Hacking, grandes campeões do Schumacher, o Senna. Então, assim, é uma pista que está na história do automobilismo, né? É, eu acho que está na história do automobilismo. Você vê grandes nomes ali vencendo. E realmente, para ganhar ali, você tem que ter uma concentração enorme. Porque, imagina, está liderando uma corrida ali e você fala... Se você começar a pensar em andar devagar, você vai bater. Se você andar muito rápido, você também vai bater. Então, tem que ser um cara especial para ganhar. E fazer a volta rápida ali também foi legal. E você acha que o Brasil, você está representando o Brasil. Que orgulho que é esse? Que você viu as corridas do Senna no DVD, obviamente, ou em YouTube. Você poder estar lá na Europa e, quando ganhar, tocar um hino brasileiro, estar lá num circuito e tocar o hino, deve ser emocionante, né? É, já tem uma história por trás do hino, né? Não é só escutar o hino do seu país. Deve ser alguma coisa... Eu imagino um cara que vem de um país que não tem esse background no automobilismo. Não sei. Não vou falar o país para também quem tiver assistido. Para aquele país não ficar bravo comigo. Mas, é... Quando você sobe no pódio, escuta o hino brasileiro, você está escutando mais que aquilo. Você está vivendo um pouco daquilo que o Senna, que outros também nomes grandes, mas, principalmente, o Senna viveu. E vem escutando minha infância inteira, né? Ou na TV, quando ele ganha, a música da velocidade, né? Então, e é isso. Acho que isso é especial. E que recado, assim, para quem está assistindo, claro, era fã do Ayrton, e não estamos... Nunca, sempre, é importante deixar isso claro. Não há comparações, né? De pilotos, nem mesmo dessa época ou de outras épocas com Senna. Mas, é claro, o torcedor brasileiro quer ver um brasileiro lá ganhando na Fórmula 1. Que recado que você teria para ele, assim? Para ter paciência, calma, que vocês estão aí trabalhando. Você acha que dá para, realmente, o pessoal que está querendo ver uma jovem promessa aí na Fórmula 1? Acho que deve chegar, sim. Acho que é melhor ter calma. Acho que agora tem 5, 4 pilotos ali que vão andar bem. E mesmo se alguns não forem para a F1, vai ter bastante para o brasileiro andando bem. Tem M, LMP1. Deve vir para o brasileiro forte até voltar para o Stock Car e tal. Então, com certeza, alguma coisa vai ter. É bom. Acho que agora a fase não é das melhores. Também, não pode esquecer, tem o Nasser ali, eu não sei como é que vai ser. Mas é um piloto que está começando, pode ser que ele, de uma hora para a outra, comece a andar muito bem. Então, eu não sei, né? Eu não tenho a bola de cristal, mas acho que vai ser bom. É, e é legal. Você falou uma coisa que é bacana. Hoje em dia, naquela época, realmente o público só via a Fórmula 1. Não tinha tantas opções. Hoje a gente tem a Fórmula Indy, as 24 horas de Le Mans mesmo, como você falou. Que é uma prova, por exemplo, que o Brasil nunca ganhou, né? As 24 horas de Le Mans ainda tem o Lucas de Graça, tem uma chance nesse ano por estar numa equipe de ponta da Audi. Mas, realmente, a gente também espera que o público aprenda um pouco mais de automobilismo para conseguir ver o valor desse tipo de vitória, né? É, eu acho que é isso mesmo. Com certeza a Fórmula 1, eu acho também mais bonito. É, acho que é a parte mais... Só quem é muito fanático mesmo, que acompanha as outras categorias. Mas, é a cultura que tem no nosso pódio, justamente, gente tipo Senna e tal. A gente tem uma influência enorme de grandes pilotos que tiveram na Fórmula 1. E acho que vai continuar assim, né? Fórmula 1 é Fórmula 1. E a gente tem que esperar um... Eu espero que possa ser eu, mas, assim, torço pelo Brasil, né? Para que um piloto bom chegue lá e a gente volta a ver o Brasil no topo do pódio. E você falou do Senna, que é, realmente, o seu ídolo de diversos pilotos no mundo inteiro, não só os brasileiros. O que te inspira da carreira do Ayrton Senna para você aplicar hoje no automobilismo? Eu acho que, assim, o primeiro... Foi legal que você falou que ele foi um ídolo internacional. Eu vou começar respondendo com essa, porque quando eu estava no Brasil, eu escutava Senna, 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 Senna. E aí você sabe que o Senna é um ídolo e tal, mas ele é do seu país. Então você pensa que você tem esse... Esse boi... Esse... Esse... Só falou dele porque é brasileiro, né? Tem essa tendência. Aí quando você sai, aí todo mundo continua falando. Senna, 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 Senna. Então você fala, pô, é legal. Esse é um ídolo do seu país que também, outros países, tem ele como ídolo. Então é interessante isso. Isso foi a primeira coisa que eu vi. Então foi isso que falou. Eu acho que a humildade dele, a inteligência, você vê que ele é um piloto com extra. Tem muito piloto que chega, que fica arrogante. Tem vários erros que você pode ter como atleta, né? Ou como pessoa. E o Senna, ele é bem completo, pra você ver. Ele pensava nos outros, né? Ele queria criar o Chester Taiton Senna. Você vê pro jeito que ele fala, humildade, tranquilidade. E, assim, e também os resultados na pista. É, que no final... Eu ia falar, é, todo mundo gosta, né? De ver... Que no final é o que conta. Tem uma forma... É uma frase que já ficou famosa, né? Que dizem que alguns pilotos são espetaculares em algumas corridas. E que o Senna teria sido espetacular em absolutamente todas as voltas que ele deu com o carro de corrida. Acho que, se eu não me engano, foi... Talvez ele copiou de alguém, mas eu escutei o cara do... O Jeremy Clarkson. Do Top Gear. Não, do Top Gear. Desculpa. É, foi... Ele, certamente, se não foi ele que criou, mas ficou mais célebre na voz dele. E, realmente, se você for ver, até as corridas, como a gente falou aqui de Macau, mas você pega as corridas dele de Toleman, no começo, mesmo na Lotus, quando ele ainda não era campeão, todas as corridas realmente foram espetaculares. Mesmo quando ele não tinha o melhor carro, ele ia lá e dava um show. E você viu as corridas? Qual a corrida que te marcou? O que você, como piloto, pode dar de opinião que você falou, isso realmente é impressionante? Eu acho que aquela... Acho que quando chove, né? É, assim, eu tenho... Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, não chove muito lá. Então, eu nunca andei muito... Não é igual São Paulo. É, não é igual São Paulo. Eu nunca andei muito na chuva. Então, assim, sempre a chuva foi uma dificuldade pra mim. Somente quando eu cheguei lá na Europa, você compete contra o piloto inglês, que vive embaixo d'água. E aí, é uma barreira. E aí, eu comecei a falar, nossa, como é que o Senna era tão bom na chuva? E assim, sempre foi uma admiração pra mim, porque é o ponto que eu mais preciso melhorar como piloto, é o ponto que eu mais trabalho como piloto e é o ponto que ele era melhor. Então, eu realmente tento me espelhar nele e tento ver, mas eu me impressiono quando a corrida... Eu não lembro bem que pista era. Era a África do Sul, que ele saiu de quarto e... É, Donington Park. Não, Donington Park, desculpa. Que é a primeira volta. Primeira volta. E aquilo ali é espetacular mesmo. Aquela corrida, pra você ter uma ideia... Porque é pneu frio, você não sabe o gripe. Você não tem condição de saber que gripe você vai encontrar naquela corrida. Ninguém dá uma volta ali antes pra saber. Pneu frio, gente. Vou traduzir aqui que o piloto, né, o pneu frio é o seguinte. Que na corrida, quando o pneu tá numa temperatura boa, a aderência é melhor. Agora, quando você sai do box, alinha o carro no grid, tem uma volta de apresentação naquele frio ali, não deve servir pra nada aquela volta de apresentação. E a volta de apresentação é a velocidade regulada pelo safety car, então você não passa com velocidade suficiente. Super devagar. Pra sentir o asfalto. E ele sai de quarto, é espremido na largada, cai pra quinto. E na primeira volta, ainda chega em primeiro, realmente aquilo pra você é um, assim, mostra realmente o Senna é acima de qualquer outro. É, porque na verdade é saber a quantidade de aderência que você vai encontrar naquele asfalto, naquela superfície, sem ter passado por lá. É quase igual prever o futuro. Então, isso é uma habilidade que é rara de ver. E o que é curioso, Sérgio, que ele conta essa história, por exemplo, já vi em entrevistas do Ayrton falando que, por exemplo, o GP de Portugal, a primeira vitória dele de 85, e todo mundo falava, pô, o pessoal rodando e você lá tranquilo. Ele falou, negativo. Vocês acham que eu tava tranquilo? Na verdade, eu escapei da pista e a TV não mostrou e eu tava ali sempre no limite, porque também tava difícil pra ele. Mas eu acho que é o que você tá tentando falar, que realmente é mais difícil pra todo mundo, mas pra ele parecer que era mais fácil. Exatamente. A gente tem um limite, uma margem, não um limite, porque a gente sempre pode melhorar, mas a gente tem um ponto que a gente deixa de ter as coisas sob controle. A gente começa a jogar um pouco, pode jogar tudo fora, né? Entrar numa curva e jogar tudo fora. E pode ser que esse limite dele vá um pouco mais além. Isso é legal, ele tava um nível acima dos outros pilotos. E, gente, ele tá falando aqui de uma corrida que, vamos lembrar, tava no mesmo grid, o Alan Prost, simplesmente, o Alan Prost, o Damon Hill, o Schumacher, quer dizer, então não é que tamo falando de uma corrida ali que tinha um pessoal começando, né? Todas essas pistas que você tem que manter um nível de consideração muito alto, tipo Mônaco, circuito de rua, você não pode perder, você não pode desligar, você pode desligar um pouquinho na reta, talvez, mas a pessoa que consegue entrar nesse túnel de consideração e ficar lá por muito tempo é muito difícil. É, que inclusive ele deu entrevistas a respeito disso justamente sobre Mônaco, né? Que ele entrava realmente num túnel e eu acho que é disso que você tá falando, né? É de realmente entender a condição do carro e a aderência como se ele tivesse realmente prevendo o futuro. Eu acho que é o que você falou, ele sabe que a cada curva ele vai conseguir encontrar uma condição que, de repente, um piloto normal não conseguiria, né? E até, eu vou te falar, vou aproveitar, vou fazer o meu jabá aqui, ó, o livro Ayrton Senna, a mídia esportiva, que eu escrevi, então por isso que eu posso fazer a condição. Não, deixa eu fazer a propaganda, né? Porque se o cara vender o próprio produto, aí não vai. É, não vai. Muito bom. E ele, justamente falando o seguinte, tá lá na Ayrton Senna Chove, vocês vão ajudar, não a mim, mas principalmente o Instituto, porque a renda é revertida ao Instituto, mas o importante agora, sem brincadeira, é, você vai, eu vou te dar esse livro porque realmente fala um pouco disso que você falou da pressão da imprensa em cima do ídolo, né? Então, esse é um livro que eu escrevi falando sobre justamente os anos da Fórmula 1 na época do Senna, como a imprensa cobriu o ano de 94, que teve toda aquela coisa do acidente de Imola e tal, e o pós Ayrton Senna, né? Então, mostrando que a pressão que foi, existe em todo piloto que chega na Fórmula 1 depois do Senna, porque é uma responsabilidade muito grande você chegar na Fórmula 1 tendo uma história do Senna. E eu acho que pra você vai ser legal justamente pra você tentar ver como que vai ser essa pressão e eu espero que você esteja realmente preparada, porque a pressão já deve ser desde o kart que você tá convivendo com isso. Ah, a pressão é desde o kart, qualquer um pra começar no kart, o primeiro impulso, você nunca vai ter um patrocínio quando você começar, né? Todo mundo começa com a família e tal, sempre tive o apoio da minha família, dos meus pais, da minha mãe, e principalmente porque você tem que, no início, abrir mão de muita coisa, Escola, tempo livre e tal. Como é que você estuda, aliás, hein? Porque o cara faz kart, compete na Europa e tem 17 anos, você tem que fazer prova do mesmo jeito, né? É, então, eu comecei a andar de kart com 6 anos, aí depois eu tive que ficar indo, voltando pra São Paulo, depois voltaram pra Europa, então sempre faltei muita aula. Eu sempre estudei em BH, num colégio que sempre me ajudou muito. Pode falar o nome aqui. É, Escola Americana, um colégio privado. E aí, eles sempre foram muito flexíveis. Eu tive que ir pra lá porque eles tinham, tipo, 10 alunos na sala, então o professor podia dar uma atenção especial. Eu conseguia continuar os estudos. E aí, chegou uma hora que não dava mais, eu tive que mudar. E aí, eu estudo lá numa escola de atletas. Ah, interessante. E eles têm uma flexibilidade. Isso é legal. Gente, como é que faz? Já é difícil pra um aluno fazer a prova, fazer o calendário, e aí tá um dia meio gripado, falando, vou no colégio. Ele tem que ficar treinando de Fórmula 3 a 280 por hora. Como é que faz daí? É, e o pior, eu cheguei lá, e eu, Barcelona, Catalunha, né? Ele fala o espanhol e o catalão. E o catalão. E o ensino é no catalão. Eu cheguei lá, antes de mudar pra lá, eu me preparei dois meses fazendo aula de espanhol, eu cheguei lá, todo mundo falando outra língua. Eu falei, meu Deus do céu. E o ensino é em catalão, então, aprender matemática, outras línguas, uma língua que você nem fala, é complicado. Mas assim, no verão tem um tempo que eu tenho pra estudar, um mês que não tem corrida, e faço aula particular e tento correr atrás, que é o único jeito. É assim que tem que fazer, senão... Então, gente, tá vendo? Então, não vamos tomar tanto tempo assim do Sérgio também. Deixa ele estudar um pouquinho. Agora você vai ter... Olha, não tá em português, não tá em catalão, mas você vai estudar bastante. Agora se o professor falar porque eu tô estudando, eu falo que eu tô lendo. Tá lendo, né? E vai ajudar na carreira. E, claro, no mínimo, pelo menos vai contar umas boas histórias do Ayrton, que eu acho que todos nós gostamos de sempre lembrar, relembrar. E, bom, sucesso lá na Europa. Muito obrigado. Tomara que você venha aqui mais uma vez, já trazendo o caneco aí da Fórmula 3, criando a tradição do Brasil de revelar grandes talentos pra Fórmula 1. E aí, quando você estiver na Fórmula 1, não esquece da gente, hein? Não, de jeito nenhum. Um prazer participar no programa aqui e um abraço pra todo mundo. Valeu, Sérgio. É, pessoal, o papo chegou no fim, mas vocês curtiram, né? Eu tenho certeza, então aproveita, curte aí, aperta no botãozinho, compartilha com os amigos também e, claro, se inscreve no Sena TV pra ver todos os vídeos, ó. Tem alguns vídeos aí já passando e você fala pros seus amigos curtirem também, né, Sérgio? O pessoal de 17 anos aí, ó, nova geração, curtiu. E lembrando que todos os produtos aqui, ó, estão na Ayrton Sena Shop, hein? Valeu!